Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa o like e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, boa quarta e que quarta-feira, né? Deus abençoe o nosso dia e o dia do nosso time de coração, até porque hoje temos Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, jogo no Morumbi com promessa de quebra de público, recorde aí também em receita e promete muito essa partida. Vamos estar trazendo todas as novidades para vocês. Primeiramente, já vamos começar aqui com provável escalação. São Paulo vem aí com alguns desfalques certos, né, galera? A gente teve aí também, por exemplo, o Jonathan Caleri, além de outros nomes aí que vão desfalcar nesta partida. Mas é o jogo, né? É o jogo da vida, é o jogo aí da temporada, vale muito, vale muito. E a gente também tem o desfalque do Beraldo na zaga. Com isso, São Paulo vem assim, ó, Rafael no gol, na direita, Rafinha, na esquerda, Caio Paulista. Dupla de zaga com Arboleda e Alain Franco, ganhando aí continuidade no sistema defensivo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves e Wellington Rato. E na frente, Luciano e Juan. Lembrando que o Juan começou o jogo aí neste último fim de semana e deve ganhar mais uma oportunidade, já que o Caleri está com um probleminha nas costas. E o Palmeiras, alemão, você me pergunta, Palmeiras com a provável escalação seguinte. O Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan, Piqueires e Mike, sistema defensivo deles. Richard Rios no lugar do Zé Rafael, que está com um probleminha aí no joelho. Gabriel Menino e Rafael Veiga. E lá na frente, Dudu, Hendrick e Luiz Guilherme. O Palmeiras também desfalcado. O principais destaque aí é o Rony, né? O Rony pode não entrar em campo aí porque está vindo de algum problema, né? O Arthur também está com outro problema. O próprio Zé Rafael, que a gente falou. O Murilo, que passou por cirurgia. E principalmente o técnico Abel Ferreira, que está suspenso. Ele tomou o cartão vermelho na última fase, né? Contra a equipe do Fortaleza e para hoje está suspenso. Então, São Paulo e Palmeiras muito desfalcados. Mas, obviamente, as duas equipes aí com força máxima e com certeza pensando em fazer um grande resultado hoje. Para se Deus quiser, obviamente falando da gente, né? A gente conseguir uma vaga aí para a próxima fase. Já pensou a gente eliminar o Palmeiras mais um ano? Já pensou duas vezes consecutiva? Seria algo realmente aí muito bom para a gente. E daria, obviamente, também muita confiança. Então, palpite para o jogo de hoje, mano. Jogo difícil, clássico. Palmeiras, vamos falar a verdade aqui. Que, tecnicamente, é melhor do que o São Paulo. Mas, no Marumbi, é difícil bater a gente, hein? Então, 1x0. Jogo, ó. Gol do Luciano. Jogo pegado. Jogo de clássico. Jogo mata-mata em Copa do Brasil. 1x0. Gol do Luciano. Assim como foi o fim de semana. Já pensou? Acerto de novo aí. Então, meu palpite para a partida de hoje. Deixem aí nos comentários. Galera, depois aí nós temos um jogo no Campeonato Brasileiro. Depois volta a Copa do Brasil. Muita gente perguntando da Sul-Americana. Vai ser mais para o final deste mês. E também no começo do outro mês. Então, como está a expectativa de todos vocês aí, beleza? São Paulo vinha de uma vitória aí contra a equipe do Fluminense. E hoje nós teremos algumas novidades. Vamos trazer algumas atualizações aí para vocês. Primeiramente, vocês vão acompanhar agora que o Fernando Diniz é o novo técnico interino da seleção brasileira. Ele vai ficar com o contrato de um ano até o Carlo Ancelotti chegar em junho de 2024. Ou seja, todo mundo que estava preocupado aí com a possibilidade do Dorival. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos porque o Fernando Diniz é o novo técnico da seleção brasileira. Como eu disse, ele vai assumir interinamente até o Carlo Ancelotti chegar. Enquanto isso, ele continua treinando o Fluminense. Ele vai ficar aí nas duas equipes, vamos dizer assim, né? Quando tiver a paralisação da data FIFA. Ele vai para a seleção brasileira. Depois ele volta para a equipe do Fluminense. Foi derrotado para a gente aí neste último fim de semana. Boa vitória de São Paulo por 1x0. Acabei não acompanhando a partida, né? Estava lá no treino das meninas da seleção brasileira. Mas depois vi os lances aí. E acho que São Paulo teve sim uma boa partida. São Paulo teve sim uma boa postura. Contra uma grande equipe que é a equipe do Fluminense. Treinada pelo Diniz que já trabalhou com a gente, né? Então foi uma surpresa, né? Confesso para vocês que foi uma surpresa. Mas bom também que o Dorival Júnior permanece no São Paulo. Muita gente, às vezes, que está até criticando o Dorival Júnior aí. Mas eu não vejo aí realmente pauta para isso, né? Para criticar o trabalho do Dorival que fez um início muito bom. Depois São Paulo começou a se complicar. Perdeu para o próprio Palmeiras que a gente vai enfrentar hoje. Perdeu para o Grêmio. Perdeu para o Cruzeiro, né? Aí a gente começou a dar uma patinada aí na temporada, né? Mas eu acho que essa vitória contra o Fluminense aí, da maneira que foi, deu uma tranquilizada. Morumbi estava com muita gente, assim como já é de costume. Falar que o Morumbi está lotado já nem vai ser informação. Já nem vai ser notícia mais. Vai ser apenas informação porque todo jogo o Morumbi está lotado. Pela parcial que eu vi até o momento, ó. O vídeo está saindo meio-dia e tinham 50 mil ingressos vendidos. Pela parcial que eu vi agora. Agora há pouco. Então imagine até chegar a noite. Então aí terão mais ingressos vendidos. Será que quebra o recorde da temporada? Que é de 57 mil contra a equipe do Vasco? A torcida de São Paulo está apoiando e está apoiando bastante. Atualizações sobre as informações de ontem. Muita gente perguntando sobre o Suteudo, sobre o Salazar e também sobre Léo Cittadini. São três nomes em pauta para o São Paulo. A janela de transferências já está aberta. No mercado internacional está começando as movimentações. Daqui a pouquinho a gente vai ver muita coisa, né? Porque os times já vão começar a se programar para a pré-temporada. E aí já vão querer ir atrás dos jogadores. Pablo Maia hoje é o nome em mais ascensão no nosso time. O Beraldo estava muito bem também. Desfalcou o São Paulo nessa última partida. Vai desfalcar hoje também. Então não vamos acompanhar pelo menos para essa partida como que estará a situação física do atleta. Mas também é um nome muito bem avaliado no mercado internacional e é uma expectativa de venda do São Paulo. Então quero saber a opinião de todos vocês aí também sobre essas possibilidades. Até porque a gente com certeza não terá só chegada. A gente terá muitas saídas também. Pelo menos três saídas serão confirmadas nesta próxima janela de acordo com a diretoria. E aí a gente vivia a expectativa, né? Quem será que sai? Será que sai um jogador que a gente quer? Será com a possibilidade de um Alisson, por exemplo? Já pensou? Ou então será um jogador que a gente não gostaria? O Pablo Maia eu criticava muito, mas hoje estou gostando dele na equipe titular. Vem jogando bem, muito bom. Está crescendo também. Está numa ascensão gigantesca a cada partida. Então a gente até viveu uma preocupação com ele naquela sul-americana que ele saiu chorando de campo. A gente falou, pô, será que o Pablo Maia aconteceu alguma coisa grave? Será que ele vai perder alguns jogos aí com o São Paulo? Graças a Deus não foi nada. Pode atuar contra o Fluminense. Está na provável escalação de hoje. Então é um nome importante, mas a gente sabe que os clubes veem essas coisas e que querem contratar sempre os melhores jogadores, principalmente se forem jovens promessas. Então quero saber a opinião de todos vocês aí. Mais uma vez, voltando a falar do jogo, quero saber o palpite do jogo. Não deixa de esquecer aí nos comentários. Quando você acha que vai ser um jogo, meu palpite foi 1x0. O que vocês acharam da escalação do São Paulo, do Palmeiras e sobre todas essas novidades que a gente trouxe para o Clássico de hoje. Não se esqueçam, às 19h30 lá no Morumbi, todos os caminhos nos levam ao Morumbi hoje à noite para a gente encarar a equipe do Palmeiras. Beleza, rapaziada? Então mais uma vez, me segue lá no Instagram, alemão SPFC. Vou estar começando a compartilhar muitas notícias do São Paulo por lá em tempo real. Então às vezes a gente tem que esperar o horário do vídeo para trazer as informações. Então para você que quer ficar 100% atualizado a todo momento, me segue lá no Instagram, alemão SPFC. Combinado? O vídeo de hoje está se encerrando, mas dá essa moral para a gente, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, deixe os comentários aí com a sua opinião. Fiquem com Deus. Um abraço.